Música 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 Nós somos freres, nós não vamos para o nosso frere, nós somos o nosso frere, nós somos osotales, malheureção vemam, nós vamos para o nosso frere, nós vamos para o nosso frere, nós vamos buscar o nosso frere, nós vamos para o nosso frere. Mas nós dizemos, eu sou está. Eu sou está lá. Eu sou está lá aqui. Eu sou dana, né? Eu sou dana a pessoa como eu já, ó. Eu sou dana, é na palavra, é na palavra, é na casa, é com o peso como eu te. E aí eu já, eu apoio que eu já me ensinava. Eu já te amo. Eu sou de ela. Concentração é zero com o moco. Nani tomba tamo dozôya na roça. Nani môdei teclasha ka makambo ebele. Nani tango mimi na makambo ebele. Nani koti na monsambe. Muta ina zambela. Tirei ahoza. Amo avii tontele. Tontele. Chukô sulok e loomko mbati konika. Konikisa yoni koro. O povo pensa que eu fico muito e幼que. Então quem tem o meu pai thinking inclusive? Eles falem? Eu vou me dizer a mim como faça. Un pouco a genteippou Eles são tão clientes a reforçar a sua vida. Não, eles vão que se torta a ficar morrindo estão mais ansioso, mas não os temos, eles vão ensinar, eles falam, eles. Vocês costumam que eles acham que eles não estão passando. Eles não podem pegar nada do seu jeito, mas sim. Eles já podem pegar um homem que eles acham que eles acham que eles não tinham procurado. Eles não estão procurando pra nós ter o homem que eles vai fazer. nós assim É isso aí, Senhor? Sim, para todos vocês. Então, eu me resta progresso, meus amigos, eles também né? Eu me... Eu me disse, um sanguele brilhante. Eu te dou a minha palestra. Um sanguele brilhante. É que você tem uma sanguele inteira. Ah! Ah? Pai para mim alguma coisa. Não deixou mais de uma mulher aqui Zé vai pra Curabá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na essa pele É É A A O O É A O A O A O O O O O O Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 que nos vêm no dia de hoje. É o Jesus Cristo que nos vêm hoje. Nós precisamos de todos, minha dôme e dame, todos nós vamos ao mesmo tempo. Vamos ao nosso março, vamos ao nosso março, vamos ao nosso março. Vamos ao nosso março, vamos ao nosso março. Vamos ao nosso março, vamos ao nosso março. Ele pode vir com seu março. Mas ele é tão pequétil quanto à a propriedade de Deus. Ele pode vir à casa do Senhor. Ele não pode vir ao seu amigo. Ele vai vir com seu irmão e de seu irmão. Foi um accidente ao meu corpo. Ele tem ocorrido. Ele não pode vir comigo, mas eu nem viver. Tudo mais não terceiro. Deus nos guarda, graças a Deus em tudo. Deus nos guarda, Deus nos guarda. Nós realmente não podemos restar na capítulo para nós. Nós realmentemos nos guarda e de nosso lado. No Esaí capítulo 10. No Esaí capítulo 10. Putô no versículo 10. Esaí 8 versículo 10. Ele disse a nossos enheiros de formar os projetos. Que esses projetos não conseguiram. E lhe dê as ordens. Ele disse a nossos enheiros. Ele disse a nossos enheiros que eles não conseguiram. Ele disse a nossos enheiros que eles não conseguiram. Ele disse a nossos enheiros que eles têm um objetivo. Ele disse a nossos enheiros que eles não conseguiram. Ele disse a nossa nossa mãe. Seus senhor, ele não conseguiram o seu objetivo. De qualquer forma que se fosse. A sua mãe poderia surgir. Ele disse que os seus são. Ele disse que os seus filhos são capazes. Ele disse que os nossos filhos nãoêm. Mas se não há nada Não há nada Não há nada Para que você possa buscar harmonia com o Senhor Para que você possa ser harmonia com o Senhor Para que eu falo É o que eu falo Para que eu falo É preciso reforçar o pecado de todo o teu coração Não há nada Então, para que eu falo Você precisa de todo o teu coração Porque o Senhor vai dar-lhe Que eu falo Nós vamos dar-lhe em mim A gente tem o que tem e a Muita a serpente E a mulher Vamos nos dar-lhe em mim A serpente A serpente A serpente também A mulher também A mulher também A mulher também A serpente Deus te inscuteu É Deus tu solutionas Eu Nдal Ndalbe Denis Ndie Você Calma vc Não tau Ana A Não, 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 não. Não é na Geneste 3, mas gené 3 ... Tenho lá no capítulo 5 ... Le Cannes in�� Rothan, JAV da Geneste.. Eu não sabia aprender ninguém. O amanhã é meu Makusumi na genéia 5 e meême� a terceira a terceira secondly quando a por сказать một fine alemidade alemidade baby não eu creio Na verdadeira, ela era com que D. disse a Deus, visto n'au quentei o que a conquistado, E Deus não existia. Pois assim, os intimides. Como ele disse que ele era assim, antes de que ela se aconteça, porque não estávamos agora no mundo, para que você tenha visto na na vida. As escutas, a verdadeira geralmente nas culturas, e isso acontece. Mas a eventualmente, ela foi fechada, ela foi passada no início da Monce. Mas na verdadeira dia, está no Sr. Mas não! Não, tem que ir embora na vida. Não, tem que ir embora na vida. Olha por qual o importância de esse Espírito. Ele te ensinará tudo. Ele não vai passar a vida, não vai passar a vida. Mas é por a graça de Deus. Quando você irá ir embora na vida. Você virá que essa éve. Ela virá Israel. Um péssaro... Um péssaro e o péssaro... Um péssaro e o péssaro. Agora o faraão e o péssaro... A igreja que Deus nos envolveu é É a aliança de Abram A aliança de Abram que colocou Abram em parte da nation Essa aliança colocou Abram em parte da nation Apareceu a adoração que apareceu a uma verdadeira Ele teve uma adoração que não havia dado a outra nation A questão do exode 8 É porque dizemos exode 8 Moís dizemos que o pharaão disse que ele não tinha nada adorado Quando Moís disse a eles devia fazer a passage para ir adorar Ele falava que ele achava. Ele lançava uma passada Ele pedia o pastor Ele disse que a sua mãe Se lembre nia nada adorou Só para entrar no outro momento Ele dizemos que o mundo nos telo Quanto é a vida do que o mundo nos telo Não há a necessidade de abandonar a vida Essa é a 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 r a a a a a a para que você possa desmarrar na Egypte ou se você refute a proposição e não é como você, eu não vou falar para que você possa desmarrar de sua vida e não deixe seu filho e seus filhos e não deixe seu filho 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 Moís disse que você não disse Não, mas não é que a palavra de Deus. A palavra de Deus é abonicionada, a palavra de Deus. Não, nos adoram, né? E a palavra de Deus é abonicionada, e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é abonicionada. Então vamos lá, Exode do Ico, Isso é o que vocês adoram e sacrifiam. Os Egipcios não nos aboram? Se nós adoramos aqui, os Egipcios não nos aboram? Eu faço uma pergunta. Então, a adoração não é. E a hipótese de Rezaquipe em imediato na Egipte. A adoração de Israel foi em imediato com os Egipte. Coisa de Rezaquipe em imediato? Eu. É70. É70. O que vocês adoram? A profissão vai. Você vem do tempo de Jesus. Jesus está fazendo sua definição, não é crítica. É a hipótese de Rezaquipe em imediato. É a hipótese de Rezaquipe em imediato. Quando a subiu para o irmão, a irmã, o irmão, a irmão, a irmão. quando a sua mãe e seus filhos Jesus disse que sua definição é a mamãe Jesus disse que ele não é a definição de sua mãe se lhe derrubar a definição quem é a mamãe? ele deve considerar Jesus eles são meus filhos e meus filhos eles são os irmãos e meus filhos eles são os que escutam a palavra eles chegam a e como o vaso que ele não vai e eles metem a partir e o vaso que ele não vai ele vai dizer mãe e são os que são a mamãe não é a definição? quem é a definição? Jesus então Maria eles são os filhos então Maria é nós nós, Jesus nós somos filhos então nós vamos manifestar o verdadeiro filho Jesus nós vamos manifestar o verdadeiro Cristo Jesus e todos nós nos limitares com eles e nós somos inimigos quem é a nos limitares? nós somos filhos nós vamos manifestar quando você vê os filhos eles são os filhos então a serpente a mamãe tem a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe a mamãe então a mamãe não é o que a mamãe 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 olha isso que não acontece A gente não tem que aprovechar, mas não tem que colocar. É a pessoa que chainsar, o irmão. Não está meia. A gente não sabe como é. E a gente não sabe como ela. Porque a gente não sabe como ela. Não sabe como ela. A gente não sabe como ela. Não tem que chegar. Ou seja, que podem chegar e sair. Pega-se. Eles não sabe como é. Como ele contacta a seachar de uma pessoa. Pega-se pelo outro lado, o outro lado. Pastinkam! O Tiagoa! Não comprena! O Tiagoa? Tuo não colar com blusa, Não saco a bleu. O Sípia, oi, oi, oi! Está aí no palhaio! Mas eu quero isso! Você não vai conseguir o que faria ele vai derrubar! Amém. Não, 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 é terrível! E onde são os amigos? Por que tudo isso? É porque você tem que fazer na casa que eu estou aqui com as pessoas que estão dormindo. Você sabe que você tem que você está dormindo na América? Você sabe que você sabe que você quer ir ao Egipto? Amém! Você sabe que você está olhando! Então você sabe que você quer ir ao marido? Se não quer ir ao marido, o marido é o meu pai. A riqueza não é a referência exterior. Então, um exemplo, quem está com a gente que para o que eles saibam a gente, nós vamos fazer a preparação de partiremos sim. Claro! Quando você morre, vamos dizer que o marido vai partir. Por que a gente que está a gente. Por que a gente que tem uma pessoa? Por que a gente que não vai ter? Por que a gente que está aí? Mas o marido vai partir? Mas ela é, não é que ele vai, mas o corpo vai lá. Não sei se que se derrubar, mas um homem de Deus. Ou não se derrubar. Então, todos os anos agora, o corpo que você tem, eles é um feno que é um feno. Um feno que é um feno que é um feno. Para satisfaz-se, não se derrubar. Não se derrubar. Mes infelicidades! Nós temos uma infelicidade que nós vamos confesar. A priei para você para se derrubir. A priei para que você seja derrubado. O pécho que se repete no teu nome. Não é a palavra a Deus. Deus, seu serviço, e a consciência. Isso é o serviço. O serviço de Moís que fez com eles. O serviço de Moís que fez com eles. E é o que diz Hebreu 9. Mão de Pairo, e a presença de Doro. A presença de Doro. e a presença de Doro. E a presença de Doro. Que sere que a presença de Doro. A presença de Doro. A presença de Doro. A presença de Doro. para purificar o externo. Porque essa sacerdote tem a mission de combater mais forte ao nível de sang de Cristo e para purificar nossa consciência e para purificar nossa consciência e isso cativa o interior Então, o que você cativa não é o que você está montando não é o que você adorou a dieta Você não tem que vencer o pécho do interior você não tem que começar a morrer você tem que Antes mesmo que alguém me diga, você mesmo sabe que você sabe, mas para resistir, você tem muito tempo que a gente pode dizer hoje. Não resiste tanto tempo que a gente pode dizer hoje. Nós somos chamados para ter uma consciência pura, pura. Nós somos chamados para ter uma consciência pura. Nós somos chamados para ter uma consciência pura e toda aquela que merece uma consciência, de uma consciência, de um sagrado. Isso é uma consciência muito importante. Nós somos chamados para não pensar. Elas expériorizam que o reclamamos reclamamente. Essaạchamos. Você, Businessですか? demos podem cair-me di yacht. Pelo Restos aqui para reclamar. Correu de volta ontem né? Euerei-me dizer que é hoje que tenho aqui ó. Coi vem aaty. Mas o princípio é... Vamos ao faço a coragem desse afam. Nós temos feito os anos. guitar? Agora... Essa Écartas. Como a anta a d definitiva? Linda, do mundo finalmente. Agora você vai insulter a gente. Eles colocam em um pouco. Agora você vai insulter a gente. Depois que você possa aclarar. Filipe 4, versículo 8. Filipe 4, versículo 8. Não são os outros, não é? Eles vão poder aclarar. Então, tudo o que você pode ter, deve ser pur e digno da vontade. Isso é o que você quer. Não é o que você quer. Isso é muito importante. Tem que ter consciência de desgáter. Tem que dizer por vez que não é o que você quer. Jesus nos acordou hoje. Jncs só deu vontade. E cerneu doquema do guerra. Ele tinha becomecsINT, por vez que você faz de ser feira. Ele disse que aquele nasa caixa. Você precisa conseguiruman, mas tudo para orar terr railway, há de ser feira. Tem que barulh pedestrian pra vocês. Por que Satan我在 dire que nós sentimos Mas não se passe em tempo na vida. Não se passe em tempo na vida. E o peixe não tem salário. Viver a pura e a santidade. Viver o sangue. Se desvarei do que o peixe. Viver o peixe. Viver o peixe. Viver o peixe. E você será da conta da vida eterna. Se o que é isso? Se o que acontecerá? Tudo o que você vê passará. A palavra. A palavra. A palavra. E a palavra. A palavra. A palavra. Para que nós devíamos como a palavra. Porque a palavra. Versículo 18. Versículo 18. Nós observamos ao través do Miroir. Crienz Mano. A palavra. A palavra. Inferno Salem. A mesma imagem. Ta image. É toda whileLud 1965. Nasizar Allah. oring Nossa Senhora. A imagem que aí está ráector no Es격. E a imagem do miroir é o Cristo Jesus Quando nós ouvimos a palavra Nós ouvimos também a palavra E nós devemos a palavra Se alguém não tem o tempo de ler a Bíblia E que você se encontre na cidade E que você se encontre em cidade Quando ele está já edificado Ele já edificado em Itália Quando ele está entendendo Ele já edificado em Itália Ele já edificado em Itália Ele já edificado o tempo que ele tinha perdido Então, nós temos que ser transformado em uma imagem Então, você conhece o livro em Itália Então, você conhece o Cristo Então, você se tornou Cristo A forma de falar Você faz tudo o que você faz Como você faz isso? 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 Eu que você faz isso... Tem tempo que não há de ver a polha, tem tempo para ir visitar a polha. Lembre-se de que a família tem uma família. Se você fica com a polha, você fica com a polha. Você fica com a polha, você fica com a polha. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O momento de ver que estamos fazendo isso, eu vou falar dessa forma, que você precisa de ciência, que você precisa de ciência. Eles vão te falar de Jesus Cristo Mas você sentirá que a maneira de fazer vai mudar As decisões também vão mudar E você tem que saber Você é um líder ao nome de Jesus Cristo Eu vou te dizer que você não vai te dominar Mas você não vai te dominar Você tem que serão Você tem que serão Você tem que serão Você tem que serão A feeling que você sente, se pergunta A住ga do seu líder ao seu líder Que a partir do seu líder ao Yeriko A People Farid Que o Bolsonaro às Eu não vou falar nada. Se você não fornecer. Para 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 não fornecer. Porque a Deus é sempre humilhante. A profita que há um dúbido. A profita que há um dúbido. Porque a Deus é um dúbido. Porque o Senhor não quer dizer. Todos os anos a confiança. O Senhor não está presente. Eu tenho confiança com o Pai. O Senhor não tem a confiança com o Pai. Para não fornecer. O Senhor não queria ser a confiança com o Pai. Agora, para não fornecer. Agora, entre os filhos. Deve$ a dúbido que o Pai vai conseguir. meu coração que eu poderia te dar a meu coração eu nunca bander um bici quando vai voltar eu não sei se ele dá alguma coisa de a farfai aqui contanto eu nos t cubos e daí eu disse que não acredito que tu dão eu não cego o meu irmão tem a especial essa a nossa casa e cegreste você não diz, o Senhor não vai falar Você pergunta alguma coisa, mas você deixa estar no entretem. Não, não é bom. É isso, a doutes. Tem que te dizer. Você deve acreditar. É que nós ensinamos que o Senhor é meu amor de Jesus. O Senhor é meu amor de Jesus. É impossível. E eu vou te dar uma coisa, do Senhor. É possível, a díez. Não vou me dar uma coisa. Eu não posso nunca lutar de Deus. Porque o nosso dia há possibilidades ilimitadas. O Zabia, o Salina, o Léa do Salão e o Zamasuká. O Motele é o Mondeiro, tu não peux mais te limitar. O Azab há possibilidades ilimitadas. O Léa do Salão e o Zamasuká. O Azab é tão puissant. Ele é tão puissant. Ele vai mesurer o céu na forma de minha mão. Ele vai mesurer o céu com a mão de mão. Ele vai me apoiar na montanha de minha mão. Ele vai me apoiar na montanha de minha mão. Ele apoiar na montanha de Santa Catarina. Ele vai me apoiar na montanha. Ele vai me apoiar na montanha. Ele apoiar na montanha de minha mão. E sem a falar da terra, ele vai me apoiar nos tempos que vamos nos terrenos. Todos os habitats da terra. Agora você pode? O que é que é que é completamente? Você tem que que nos te limites? Você que você não tem que me apoiar, os saíram Todos os habitantes da terra vazia com uma cor de dor da razão. Então, todos os habitantes sauram, não se tornam. É toda a terra do nosso Senhor. Na psa. 69, verso 10, a demieva que ele fez de novo. Todos irão estará na terra. A causa da sua vida, o cheque, o cheque, o cheque, o cheque, Então, nós vamos ver o que vamos colocar dentro do que você achete. A gente não tem que entender que o sufro. Vocês estão mais liger. Pelo menos para o problema. Não tem de ver o problema. Não tem mais o problema. Pelo menos para o problema. Ssamos 62, versículo 10. Ssamos 62, versículo 10. Não, não tem que não. Nós devemos mesmo com isso mesmo. Nós devemos realmente nos raves e ser. Pescei, de ploa. Lui donner la gloire Saber l'élever dans tout ce que nous faisons Parce que l'on mérite l'honneur, la gloire et la louange Que Dieu vous mène l'histoire n'est pas maroc Nous avons à l'eau béni Seigneur Et aujourd'hui, texte à l'histoire Apocalypse 1, verset 1, verset 6 Nous prenons notre texte d'Apocalypse 1, verset 1, verset 6 Nous nous parlons au nom de Jésus Christ La révélation de Jésus Christ Que Dieu lui a donnée pour montrer à ses sénateurs Les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Et à son serviteur Jean Lesquels attestent la parole de Dieu Et les témoignages de Jésus Christ Tout ce qu'il a vu Et ceux qui entendent les parents de la prophétie Et qui gardent les choses qui y sont écrites Car le temps est proche Et les gens de cette église qui sont en nazi Et la grâce et la paix vous soient données Et la part de celui qui est Qui était Et qui vient Et de la part de cet esprit qui sont devant son tour Et de la part de Jésus Christ Et le témoin fidèle Les premiers nés des morts Et ce premier nés des morts Et les gens dont le olvidés Et de la part de l'envoi de Dieu E sacrificar para Deus, o Pai. A Lui sois a glória. E a puissance. A Cielo e a Cielo. Amém. A nossa família que Deus abençoe, Senhor Deus. Nós ensinamos que Deus abençoe, Senhor Deus. Hoje, nos anos 5, março 2022. Hoje, nós somos no 6 março 2022. É a nossa terceira séance sobre os sete ensinamentos. Nós precemos sobre os sete igleses d'Así. E os três esprits que combate a iglese. Nós mostramos os livros de Apocalipse. O Senhor enviou os sete igleses. E na terceira escritura que nós ouvimos. Nós mostramos que o Senhor Jesus Cristo a ouvido a graça em todas as igleses. Nós mostramos que o Senhor entrega a graça em todas as igleses. Então o Senhor enviou a graça em todas as igleses. Nós mostramos que a graça e a graça e a graça em todas as igleses. Aos sete igleses d'Así. Depois, nos homens nos linguagens, João, a louado o Senhor. O Senhor. O fato de que nós recebemos o perdão pelo sang de Jesus. E depois, na Moussala wa Salaki. E depois, por o Ouro que Ele a accompli. A Comisibusto, o Royaume. Ele nos fez um Royaume. Des sacrificatores. Des sacrificatores. Para Deus, o Senhor Pai. Para nos chamar de Tata na iglese. A terra, a minha alma, a nossa palavra utilizada por a graça de Deus. Todos esses termes, nós vamos utilizar por a graça de Deus. O Senhor, o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Os homens, eles não refusam o que ele的iu. E o Senhor Jesus Cristo. Signor, O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Senhor Jesus Cristo. Há muitos momentos que o Senhor usou os homens como esses signos. Então, os homens físicos como esses signos. Mesmo que você prende os Aïwite, você vai partir do vers 16 até 18, Ele vai dizer, eu e os filhos que você me deu, Nós somos um péssage em Israel. Nós somos um signo. Então, os homens que você diz que Deus está morto com o Calsão, Ele vai refusá-lo. Porquê? Porque nós temos uma escritura onde Deus disse. Em Isaías 20, versículo 1, versículo 3, Ele disse a um profeta. Ele disse a um profeta. Tambora, Moutakala. Então, você sabe que Jesus é um profeta. Tudo o que foi feito em Jesus, você vai buscar em um profeta. Esaías marcha nu. Ele disse a um profeta, Ele disse que Ele disse que Jesus é um profeta. Ele disse que Jesus é um profeta. não era tornando malado mas profeticamente ele estava tornando malado a malade e você me diz que me guia, mas guia-te-me-te-o-mai a malade é que ela caminara mas guia-te-me-te-a-te-me a malade é sua sofrência agora que ele matou-te-me como um profeta é porque em olhando o profeta em 2ª 16 em 2ª 13 Há um profeta que estava malade à morte. Ele era morto malade. Ele era o servidor de Jesus à la croix. É porque quando o rei estava venu pleurar devant ele, ele era o poder de Jesus. Ele era o que ele era? Ele era o fogo, a venta, ele era o vento, ele era o vento e tirou a vento. Ele era a posição que eles tinham E o nome é do Occidente. O nome é do Occidente. Então a flecha foi levada ao Oriente. A flecha foi levada ao Oriente para ir ao Oriente. Mas para que ele pudesse lançar a flecha, o que ele fez? Ele fez o que ele fez. Ele pegou o que ele fez. Ele pegou o que ele fez. Ele fez a mão do reino. Ele fez o que ele fez. A mão do reino. A mão do reino. Mas poderoso. A flecha foi levada. Se a mão do reino, o que ele fez, se tivesse assistido pela mão do malado. A mão do malado, a mão do malado é a febrança de Deus. A mão do malado é a febrança de Deus. Então, devemos saber que no ministério do Paraná, Nós devemos saber que no ministério do ministério É preciso que essa mão-se com a nossa Para que ele tenha um bom trabalho E Deus bem-viste O que é? O profeta é morto malado É mostrar que o Cristo é morto E o salário que o Senhor Como é que ele portou todo o fardo? Mas nós acreditamos que o Cristo é morto Mas nós acreditamos que o Cristo é morto E o Senhor, eu tenho o poder de dar a minha própria vida E o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Quando você vê o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Ele mostrou que Ele é morto Ele é morto E Deus bem-viste Amém Amém Agora nós mostramos que tudo o que é na Bíblia Isso é signo em um progresso Isso é signo em um progresso o Senhor pode ter um programa como é que ele a preparado a su pensamento ele abriu a casa para o Senhor o Senhor havia refusado porque ele havia refusado o Senhor disse que ele era um homem de sang o Senhor dê as escrituras para se cair então ele vai completar todas as construções Salomon é o círculo de la sagesse então ele vai, ele vai, ele vai, ele vai e depois ele vai, ele vai mas é por ele que a casa será construída o Senhor disse que ele era uma eternidade o Senhor fala das coisas que estão a eternidade vamos começar a construir tudo o que você vê na igreja ele vai utilizar o Salomon o Salomon a sagesse O Salomon o Salomon O Salomon O Salomon o Salomon o Salomon Mas esse signo-lá, ele lhe admitiu parmi os homens. Por que o dia em que o Senhor permitiu que o Senhor lhe admitiu? Você vai remarcar que o Senhor lhe admitiu. Mas foi passada pela noite. David estava na casa do Senhor. Ele tinha um signo de royalties. Mas começou a construir a casa do Senhor. Mas ele conseguiu construir a casa do Senhor. Ele fez um projeto que o Senhor lhe admitiu. Mas ele pensou em que o Senhor lhe admitiu. Mas o Senhor lhe admitiu. Quando o Senhor lhe admitiu, quando o Senhor lhe admitiu, o Senhor lhe admitiu. Ele se tornou por nós. Não. Ele é vindo para nós. Não é ele que lhe continue. Não é ele que lhe continue. Todos esses entretiens são passados. Não é o fim. Depois da criação de seis dias, qual é a lini a sua? Na criação de seis dias, os ténêbres não eram criados. Os ténêbres precedem os ténêbres. Os ténêbres não eram criados. Falomão, Senhor Salomo por firem Softádir. Os ténêbres também são Coastal e difichou. Mais a uma única coisa que Deus fazer a natureza o tempo. Ele mesmo disse que há e-tôminos para a Jesus. O que Jesus fez vide relatively soccer. Jesus resiliency e covid. Mas não é? Assim. Então Jesus Jesus se retente como esse texto de ser um lebo. Relo a o meu reto agora. como é que o movimento se fez desde a eternidade mas como é que ele a criado e depois ele a criado e tablo para os homens e Deus pêlisse e então, quando você vê tudo você vai saber que isso é a seu nome então o profeta e o psa e agora você vai saber que ele nos fez um roaio des sacrificatórios é porque nós começamos a começar o roaio dos sacrificatórios se você vê essas coisas os homens eram os homens os homens não ouviam os homens os homens não ouviam os homens esses homens não eram os homens os homens não ouviam os homens homens não ouviam os homens e o vemos é o capítulo 14 E ele vive uma mulher entre as filhas de Philistines Então, ele deve ser na posição Então, Samson estava no lugar que ele era E quando ele estava procurando a mulher Foi no lugar Versículo 3 Versículo 5 Samson descende com seu pai E sua mãe Atila Quando eles chegam ao filho de Atila Voici um gênio de um rúgido Vem à Saratã Quando eles chegam ao filho de Atila Vem à Saratã Vem à Saratã Para ir para o lugar Mas em descendo Para não ver a situação Para ir para a situação de uma mulher Mas Samson estava no lugar Mas ele 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 estava no lugar E as sinais Quando eles chegam ao filho de Atila Mãe Mas ele estava no lugar Para ir para o filho de Atila No gênio de um rúgido Febeça que estava no lugar E com a par kid A família Ele disse que seus pais não haviam visto esse lião. Então, o lião e ele encontram a existência. O lião veio à frente de ele mesmo, Samson. O Espírito de l'Éternel saiu, Samson. E, sem saber, vem a minha mão. Samson desirou o lião como o desirou. Ele disse que seu pai, e a sua mãe, e a sua mãe, e a sua mãe. É isso que ele disse. Samson desirou o seu pai. Samson desirou o seu pai. Quando o lião e ele, o pai e a mãe não vai com a mãe. Quando o lião veio, seus pais não haviam visto. Tinha essa liação. A minha mãe. Ele não viu. Ele não viu nem mas. Então, o lião fica mais vamos com a mãe. Não se devem ver com a mãe. O lião em vezão, o lião é ele. O lião deu. O lião veio, o lião estava e falado. O lião! Não se devem ver com a mãe. O lião daí. Não veja assim. O lião, o lião estamos e falado por lá. Gostaria, esse ali é... O lião chega. O lião vai, o lião. Eles não vejam como o lião. Mas ela viu. Mas isso é o nome dos três. Que é mais na minha família. Aí vem. Versículo 6. Versículo 7. Ele descende e fala a sua mãe e lhe brilha. Leste-lhe. Qual é tempo depois? Ele se levanta e voltou. O nome é direito. Vamos lá já, Marguerre. Bara a gente vai falar assim. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai nos ensinamentos, A quem? Vamos lá. Quando você levanta o tempo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos logo. Não é só não. Mas versé é sévê. Mas versé é sévê. Os alabaté, eles precisam sair. Os alabaté. Os alabaté. Os alabaté. Um pequeno. Os alabaté até a manqué. Os alabaté, então, vamos falar do evangelismo, eles vão desflocar. Previ constar que os seus alabatetam Elangirlistas têm o slogan Evangelista! Eu se lempri 국a por cada um um szóso! Semez condik from igor... мás no vazãoju. Os alabatés, eles vão desflocar aeplar. Os alabatés, eles vão da antifúda. BusmTION� total de verdad. Os alabatés dai, évejjaltos Os alabatés, eles vão dizer livre de evangelismo. vídos de ge 來isson foder de evangelismo. porque ele não está fechando ele está saindo de novo agora o que ele está no amor? e ele está fechando e ele está voltando para ver o cadáver de Deus e eu não estou falando eu estou falando muito bem então ele está fechando agora ele está voltando Ele se detourna. O que é isso? Esse movimento aqui não é importante. Amorna, miel em detournante. Ele viu o miel em detournante. E não em face. Isso é o nome da criatura. O tanga-kaka. É o nome da lição. Detournante para ver os cadavres de Lyon. E voici, que houve um sangue da pele e de miel dentro do corpo do Lyon. Ele pegou entre as mães o miel. Então, ele manchou durante a noite. Quando a noite estava, ele começou a mancher o miel. Quando a noite. Quando a noite. Quando a noite. Ele veio ele e começou a mancher. Quando a noite. E a namorado. Ele está no pai e a mãe. 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 que eles encontramam o mesmo lugar o papo e a mama estão na disposição os pais têm duas posições o papo e a mamãe estão na posição para trabalhar com o outro o primeiro parent vinha com o mesmo mas quando ele se levou a uma lia e quando ele já levou a uma lia o papo e a uma lia ele perdeu a minha lá em baixo ele os péssos e o que ele faz? ele lê em donando e eles a mangá mas ele não levou a uma lia ele não levou a uma lia ele fez a pris a minha na cor do Ion então diz a minha e ela era a feira mas ela era a feira mas ela era a feira mas ela era a feira se eu não falo a mamãe a mamãe está a lei e a feira só que os pais representam a lei os pais então todos os profetas a satanãs os pais os pais a eles mas são os pais mas são os pais mas são os pais mas são os pais e a sozinhos a mulher a feira mas ela era a feira mas ela era a feira e a feira a feira a feira ela era a feira a feira a feira a feira E o Senhor disse que a mulher, o Senhor não é a mãe. O Senhor não é a mãe. Então, Maria disse a Jesus mesmo. Então, a gente comprena a resposta a Jesus. Nós comprenamos a resposta a Jesus. Sim, porque a fé é o sang. Você não sabe, a mãe? Eu aceitaria e Jesus. Mas por tanto, não é o Senhor de Deus, é o Senhor. Sim. Amém não é a mãe, sim. É a mãe, ela acontece com todos os profíveis. Então, a mãe, ela acomem todos os profãos. o progresso é uma aliança Espeçam-se para nós e eles também são 5000 Então, está no nome então está no nome quando você olha os pais de santo e então um見 a Moisés e todo o progresso eles estão com os parentes no Senhor está com eles mas ele se mantive mas ele também ele toma o meu Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foi na segunda semana. O primeiro dia, foi na segunda semana. Se nós entrarmos no Exodisciente. Nós estamos no Exodisciente. Nós estamos no 3ª mês. Na primeira semana. Antes, meu filho não vai contar com a sacrifidade. Antes, seu filho foi terminado na sacrifidade. Na segunda semana. Mas, agora eu vou contar com a sacrifidade. Mas, aqui o Senhor citou alguns sacrifícios. Na Exodisciente. Agora eu vou contar com a sacrifidade. Agora eu vou contar com a sacrifidade. Quem são esses sacrifícios? Quem são esses sacrifícios? Quem são esses sacrifícios? Nós estamos no Exodisciente. Na Exodisciente. Versículo 21. Nós vimos como o Senhor disse a Moís. E se tornou para o Seciente. Soaram os anci Jorge. E agora nós vamos vamos sacrifiar a Pâques. São eles que devem sacrifiar a Pâques. Então vamos lá para a primeira semana da primeira semana. Depois que eles tiveram lançado a primeira semana. Na primeira semana. Na primeira semana. E são os anciãos que não se sacrifiam. São os anciãos que não se sacrifiam. E agora são os Amos 24. Os Amos 24. As Amos 24 nos falam. Exxode 19 Exxode 19 Exxode 24 Exxode 24 Exxode 24 Exxode 24 Prends Aran, Nadab e Abilou, e depois, joie os anciens, e montes com eles, e vão se prosterner. Mas se você continuar o texto, quando Moís é descendo, ele não lheu a pris diretamente. Mas se você continuar o texto, quando Moís é descendo, ele não lheu a preso. Ele não lheu, ele não lheu, ele não lheu. Então, todos os que Jesus havia dito, Moís a pris o texto, no Exode 24, ele não lheu. Ele não lheu, ele não lheu, ele não lheu, ele não lheu. E quando Moís é descendo, ele não lheu, ele não lheu. Ele não lheu, ele não lheu, ele não lheu. Ele não se torna. E depois do que, ele não lheu, ele não lheu. Então, o combate, a montado com o 적 a dor. Mas no 19, No 7, não vai conseguir nada para não perder? Porque a montagem é aqui e é a montagem. A montagem, não é não é a montagem. E o relante, o jadão de detalhe. Mas, o que quer dizer, vamos lá, montagem de sinai. Mas na hora. Mas é a montra, o signo do jardim. Dan ou Adam? Oui. Lorsque Adam entrou, o Senhor a saído o jardim. O Senhor a saído o jardim. O Senhor a chassado o jardim. E Deus abençoe. A montagem está ali, saca. Pouvoir. A montagem está presente o Pouvoir. O Royaume. A montagem nos anos, apesar de ser Adam, Pouvoir. Lorsque o Seigneur avait remis o Pouvoir. L'autorité sur osos de ciel. L'autorité sur osos. Sur os animais. E aí, eles estão se movendo na mão. Eu sei que eles estão se movendo na terra. Autorité, o Senhor. Essa autorité. Eles abençoe o Témois. E isso até significa que Adam é saído a montagem. Ele está na montagem. Tempo a saído que o Senhor estava a quittado na terra. Ele estava dizendo que ele estava descendo. Ele estava a saído a montagem. Ele estava a saído a montagem. E a mão como na terra, ele estava a peça a plantagem. E quando ele vai lembrar que a terra não era para, Moís l'a pedindo a mão montagem. Moís l'a pedindo a montagem. Nós vamos falar com o Paulo que negocia já para. Eu vou falar com o Paulo que negocia já para. Na Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. Le verset 16. E aí, o Senhor, nós vamos lá. E aí, o Senhor, nós vamos lá. Aí, o Senhor. O Senhor. O Senhor. Por aqui, eles vão atravessar aパiria. E aí, o Senhor. E o Senhor. E o Senhor. que tu as preparado para te ganhar no eterno o santuário, Senhor, que tes mãos estão fundadas então, ele é o mesmo Israel para estabelecer Israel sobre a montagem então, ele é o tal exemplo, ele é o poder de todas as nations é a montagem que lhe dá o poder de todas as nations o Senhor, ele é o Israel na terra e ele é o mesmo o Senhor, ele é o tempo, ele é o tempo o tempo, ele é o tempo, ele é o tempo o tempo, ele é o tempo ele é o tempo ele é todo um boi porque a vida, ele é o tempo como uma montagem e Deus pêlisse então, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o que o rei Bye São José Apocalipse 17, isso é muito claro, nós temos sete montagnes, sete rois. Apocalipse 17, nós falamos de sete montagnes como sete rois. Mesmo São José Daniel 2, versículo 43, versículo 45, a primeira a Pierre que se destaca da escola de Guilherme, ele não se destaca, após sete pierre, toda uma montagnes, e amplia a terra. E Daniel tem um ter um movimento, ele disse que todo o reino, ele não passa a ponto. Então, o reino é presente como montagnes. Ele foi quando Adam, ele era um roi. E Adam, ele era um roi. E quando ele era um edem, ele era um montagnes. Ele disse que ele já repetia de várias maneiras. Ele disse que o Senhor lê disse de várias maneiras. Que o Senhor que Deus lê no nome sacrificador, o Senhor que Deus lê no nome sacrificador. Ele foi quando chamou a aproxé para o Senhor. Ele é aceitável para o Senhor ser feito. Ele foi quando a emancipado a abandonado. Ele foi, ésbóso e Deus a aproxé a União. E que a loucinha de Deus do Senhor, que a loucinha de Deus, ea gratuito que Deus lê no nome, que Deus se tornou a um erro, que Deus se tornou a um fogo, Quando dá-lhe a manzeado eu se equipou com a pôr quando aí. Que sica pra secar aqui, oca tambo em zambé na rosa ou na rosa, né? É! Bom bolinha bem tonta pra cláver do tipo. Amém! Mulhul na zambé tonta pra cá clamar boi na rosa. Amém! Vai de lado ó no estender e cô só. Amém! Que sica o nemu aqui má cá se a zambé prezame nela? Amém! O pico de Zambé contra de Cicama na Miesa. O pão vai no coté. Que é que só a Itamonilha que é de mim? Zambanequim mora aí em Itamoná. E eles não querem, devem dizer que tu não. Nace cien que se lhe enlope, tu não a teore. E ela que cienga de mim, se me iniquilou desde eles. Tanto na cadeia de Cámonos, as atrevo isso. Que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. A conta de um inimigo, que é o Senhor Jesus Cristo.